Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei trazendo um vídeo novo lá do canal do Fala de Tudo, as maiores burrices ditas na TV brasileira, Barat 3. E eu estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. A primeira e a segunda parte já estão aqui no canal a assistir. Caso você não tenha visto, dá uma procurada depois. Eu vou tentar deixar no final do vídeo aí também, beleza? Mas eu estarei vendo isso daqui com vocês agora. E, cara, vamos rir juntos porque, mano, é uma burrice atrás da outra. Não sou o cara mais inteligente do mundo, mas ameba também eu não sou. Então já vai deixar o seu like bem esperto pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. E reita e a poderosa Black Shark. Está ali pra você beijar à vontade e continuar aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. É só ir nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem. Rapaz, com calor que tal, acho que até eu vou nadar com um tubarão hoje, mano. Na moral. Só que a diferença é que não é a mesma coisa que reita, mas enfim. Então, sem relação, sem demora, bora para o que interessa direto. Para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, guai. Depois das partes 1 e 2 das turiças ditas na TV, é claro que teríamos uma parte 3 desse show de horrores da televisão brasileira. Então vamos começar com o Passa ou Repassa. Programa esse que eu via desde quando era criança. E já nessa época, já tinha percebido que o futuro do Brasil estava perdido com esses estudantes. O órgão muscular, o órgão muscular da degustação é a... Ai, o... O útero. A cara. Hã? O útero. É o filho do... Quem? Oís, oís. Peraí, eu não entendi a pergunta dela. Peraí, ele que... Comiu... Peraí, peraí. O outro é o filho do... Quem? E não para por aí. Vambora, vamos lá, atenção. O outro é o filho do... O outro. Oís, oís. Esse aro aí, meu, meu. Peguei, mano. Tá ficando dele. Menina, tomou uma tortada. Vergonha. Como é chamada a torre localizada em Paris? Torre de Pisa. O rife, o torta nela, vai lá. Nossa! Entrada torta até no cérebro. Agora vejam só o nível de inteligência dessa resposta. Quais são os três estados do Brasil que tem as palavras norte ou sul em seus nomes? Quais são os três estados do Brasil que tem as palavras norte ou sul em seus nomes? Quais são os estados? São três. Caraca, mano. Agora essa daí até... Peraí, peraí. Que tem sul... Patati patatá do sul, patati patatá do... Caraca, mano. Agora essa daí... Eu acho que essa daí eu ia ser pego também. Peraí. Caraca, mano. Agora me fugiu. Peraí, 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 peraí. É, 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 é... Caraca. É, viu? Eu acho que eu também não sou tão inteligente assim. Caraca, peraí. Mano, tá na ponta da língua. Por que não sai droga? É... Ah, enfim. Essa daí eu sou burro também. Cara, me deu branco. Me deu branco. Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Assim, eu não lembro o nome dos estados que tem Norte e Sul, mas eu sei que não era essa a pergunta, né? O cara, ele meio que completou Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste, blá 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 blá. Dá a ver, né? Isso não, menino. Mas eu também posso falar muita coisa, né? Porque eu esqueci, então, né? Então, é questão de esquecimento, né? É, 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 é... Muito bem. Dá uma tortada nele, Rambuza. Esse cara é o molar. Cara, eu não me conformo com isso, mano. Eu não me conformo. Como é que eu não me lembro dos estados que tem Norte e Sul no nome? Essa, é... Cara... Mano, escapou da minha mente agora, cara. Tava na ponta da língua. Ai, cara. Não creio. Não creio nisso. Não, não me conformo. Não me conformo. Caraca. É... Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Ó, lembrei de dois. O outro é qual? Mano, como é que eu não ia lembrar de Rio Grande, mano? O outro é Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Cara, eu... Ai, esquece. Senão o vídeo vai ficar gigante, mano. Minha cabeça é uma bosta. Mas pelo menos lembrei de dois. Pelo menos nessa época, as tortadas eram na raiva. Ao contrário de hoje em dia, que a tortada é essa baitulagem sem graça. Saudade quando dava a tortada para tirar sangue. Caraca, o branco faltou quebrar o peixe do gosto da garota. O outro problema era um fantasia. Programa de ginkana ao vivo, onde gente sem noção nenhuma participava por telefone. Para. Wilton. Quem é? É a outra negona. Mô. E também quem é essas lindas meninas que dançavam todas desengonçadas e fora do ritmo. Hoje em dia, essas meninas devem estar todas pelancudas e de mochiba caída. Mas teve uma época que o programa era apresentado pela Carla Pérez. Carla Pérez. E ela me solta uma burrice dessa. Hã? Vai ter mais três chances, Ita. Letra I. Matéria escolar? Matemática? Hã? Não. Qual? Edirqueiro. 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 Mas trocar as letras é uma das coisas que mais acontece no programa do Roda Roda Jequiti. Programa que as revendedoras desses perfumes com cheiro de suor de bunda participam. Aline, de onde você é Aline? Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a Jardim de Rio, é de onde você é? Ô, ô, ô. Qual é a pô? Vai ficar zoando no Rio de Janeiro e que me adesa, pô. Letra A. Letra A. Os participantes têm que darem letras até descobrirem uma palavra secreta no painel. Letra A de escola. Mas tem umas que parecem que foram reprovadas no nivelamento no maternal. Parou no SBT valendo 500 reais uma letra. T. T. T de serrote. T. T. T de serrote. T de serrote. Tem T de serrote? 700 reais. Nossa. Letra L. De elefante. Letra A. Ai, não, cara. L de elefante. L de elefante. Cada um coloca a tromba onde quer. Cara, na moral. Cara, esse Silvio Santos é fogo, cara. Não é um gênero esse cara, mano. Na moral. Mano. Agora não é SBT. Cada um coloca a tromba onde quer. Cara, essa foi boa. Tendo 500 reais, mano. Letra I de amor. Que viagem é essa, velho? Ele é barulho. Hã? Letra I de amor. C. 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 C de Sebastião. C de... Prefere ser de Sebastião ou ser de casa? Não, pode ser o ser de Sebastião. Ai. Ele quer... De Maracanã, no Ceará. Parou na Telecena, 500 reais, uma letra. V de avião. V de avião. V de avião. V de avião. Não. 100 reais. R de ervilha. R de ervilha. R de... Letra R de ervilha. 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 Uma letra por 100 reais. Letra Zero. Hã? Mas se essas pessoas me davam vontade de chorar. Mano, se eu fosse no lugar dessa apresentadora, eu acho que eu ia sair muito retardado desse programa, mano. Na moral. R de ervilha. Era no show do milhão que... Letra Zero. Me dava era vontade de morrer. Tinha gente que não sabia responder umas perguntas tão básicas que não sei como chegaram nessa idade ainda vivas. Wilson, um século tem quantos anos? A resposta número um diz que um século tem 50 anos. A resposta número dois diz que um século tem 100 anos. A resposta número três diz que um século tem mil anos. E a resposta número quatro diz que um século tem 1500 anos. O que é que você faz? Você pula, joga, para... Sim, cara. Por favor. Eu pulo, senhor. Você? Pulo. Pula. Bogo. E essa mulher, que não sabia responder umas perguntas que até um mudo responderia. Quantas folhas tem um trevo da sorte? A resposta número um diz que tem três folhas. A resposta número dois diz que tem quatro folhas. A resposta número três diz que tem cinco folhas. E a resposta número quatro diz que o trevo da sorte tem seis folhas. Bão, número dois, por favor, cara. Quatro. Peço, por favor. Peço, por favor. Meu! Que pergunta difícil de responder, muito geral. E tem mais. A resposta da doença que está clareando a pele de Michael Jackson. Astigmatismo. Pedofilia. Diferido ou bruxismo. Pedofilia, né? É o número três. Pô, sacanagem botar pedofilia. É o número três, pô. Divórcio. Opa. Opa. Não. Não é possível. Essa é tão fácil que até o Kiko saberia. Quem é o pai da chiquinha? A resposta número um é o professor Girafales. A resposta número dois é o seu barriga. A resposta número três é o seu madruga. E a resposta número quatro é o iô-iô. Você joga, pula, pede socorro ou para? Responde. Qual é a sua resposta? Opa, responde. O seu madruga. O seu madruga? Você está certo disso? Você acertou, menina. O seu madruga. O seu madruga, né? Sim. Abate o maluco. Senhor da glória. Não estou crendo nisso. Ela já tinha acertado. Ai, minha cabeça. Mas acho que a pior foi essa jagunça que devia viver numa caverna, já que não conseguia responder nada. Qual é o resultado da oxidação do ferro? Por que que o ferro fica oxidado, fica enferrujado? O resultado é um ferrão? O resultado é ferroada? O resultado é ferrugem? O resultado é ferreiro? Ferrugem. Eu estou em dúvida. A dúvida é essa. Eu pedi ajuda. Não. Tem certeza? Está em dúvida? Estou. Vamos lá. Vai para os universitários. Muito bem. Vamos. Maíra. Então, é ferrão, é ferruada, é ferrugem ou é ferreiro? Alternativa 3, ferrugem. Ferrugem também. Ferrugem. Ferrugem, ferrugem, ferrugem. Vai, sai. Fala na cara. Valendo 900 reais. Qual é a resposta certa? Certa a resposta. E a coisa só piora. Em qual país fica a grande muralha construída pelo homem? Essa grande muralha. Fica no Japão? Fica na China? Fica no Afeganistão ou fica na Índia? Não. Você só pode... Não estou, não estou. E é claro que não podia faltar esse clássico. Valendo 2 mil reais o que é a Via Láctea. A Via Láctea é uma marca de leite. A Via Láctea é uma civilização antiga. A Via Láctea é uma marca de carro. Ou a Via Láctea é uma galáxia? É o número 1, a marca de leite. Caracoliz, mano. Está de sacanagem. Eu não creio. Não creio. Não. Não, não, cara. Você está de sacanagem, maluco. Você está de sacanagem comigo. Não é possível. Não creio nisso. Não. Cara. Você pode parar se você quiser e ganhar mil reais. Não é só que o Silvio Santos parou com o programa. Se ele tivesse continuado, ele já teria infartado há muito tempo. Oi. Oi. E é claro que não podia faltar o Mega Senha, programa com essa gente mal parida que não serve nem para sair de casa. assim. Amor. Amor. Vai. Tem que falar. Peixe. Água. Mulher. Piranha. Vai, vai, vai. Beatles, John. John. Beatles, John. John. Ai, cara. Não sei. Você tem 20 segundos, Ana. John Lennar. John Lennar? Blu, blu. O cara. Blu, blu. Serginho. Pula. 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 É a última palavra. É o peru. É o peru. É o peru. É o peru. Para ter feito essa cara, ela deve ser evangélica. É o peru. Pula. Ursinho. Blau, blau. Pula. Palavra na tela, já. Cor. Branca. Roxo. Oceano. Oceano? É uma gêmea. Come. Bebe. Gente. Urubu. Pula. Pula. Pãozinho. Ruim. Wesley. Snipes. Brasileiro. 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 Pessoa. Que? Pessoa. Pinhoca. Pinhoca. Pinhoca é peçonhenta? É sério? Tá de sacanas. Não sei. Pula. Mano. Não é possível. Puts, cara. Quando eu ver uma minhoca aí na rua, eu vou sair correndo, porque é peçonhenta. Pinhoca. 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 Dragão. Sacanagem. Ele perdeu o jogo, mas ganhou a piada. Agora lembrando a Geisa Ruda, que confundiu a palavra cagado com cagado. É... Sujo. Não. Ah, não. Banheiro. Privada. Cocô. Xixi. Não é isso. Qual era a palavra? Conta agora pra ela. Qual era a palavra? Cagado. Mas que cagado. Não era? É cagado. É uma tartaruga. Pois é. Tempos depois, ela retornou ao programa 80 quilos mais magra e soltou uma pérola parecida. Polícia. Ladrão. Bate. O que é isso, gente? Qual era a palavra, Geisa Ruda? Cacete. Era o cacete. Geisa Ruda. Não. Você achou que a tartaruga cagada era um cagado. Cocô. Você está com fixação. Antigamente, está com fixação na parte de trás. Agora, está com fixação na parte da frente. É cacete. Fita cacete. Cara, namorar, mano. Muito boa. Esse compilado é muito engraçado, mano. Gente, o link desse vídeo vai estar na descrição, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo comigo, tá bom? Espero que vocês tenham rido junto com o Negão. E aguardem mais vídeos que a gente está aí trazendo bem mais, tá bom? Está calor pra caraca, mas eu acho que eu vou continuar gravando aqui. Eu só vou trocar de uma camisa aqui, porque essa daqui parece ser um pouco mais pesada. Mas eu vou ver aqui o outro vídeo pra fazer. Então, muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, bai. Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai, gente. A espada dele é forte. Alexandre Mária. Ahhhhhhh